Galera, vamos ver que nós estamos aí ó Dá um suave aí galera Se apresenta aí Ismael aí, ganhador do Rio Grande aí Gabriel aí Diego Aí ó, tamo aqui Conar aí ó Vamos fazer um calificado aí Vamos no cafezinho conhecer a galera aí Vamos fazer uma selfie aí Agradecer aí a recepção dos meninos aí Vamos dar uma mostradinha na loja lá dentro Pra nós ver agora Vai que tá com a câmera da frente, vamos ver A pena que o neguinho não tá aqui né Mas é, não tá aí ainda Na volta quem sabe Olha rapaz, tudo qualificadão pra caramba aqui Olha as fotos bonitas aí Que chique demais hein Olha Galera que quer conhecer, olha aí ó Miniatura bem Bem bonitinho cara, olha só que bacana Nem quer ver, nem ver esse Guarulhos da Jesus Pelo amor de Deus Tem trauma desse troço aí cara Px tudo Cara velho, tá bem equipado hein Tem umas camisetas padrão da loja hein Tinet do game também Que vai vender Bacana cara Os adesivão chique Tá bem arrumadinho, bem organizado hein cara A gente tá mudando alguma coisa né cara Uhum Mexe com adesivo Tá certo Mexe com os adesivo também né cara Bacana Ficando nossa aqui ó Ficando na mesa aqui ó Ficando na mesa aqui Ficando na mesa aqui ó Ficando na mesa aqui ó Começou a se envolver aí com o pessoal É Agora bonés aí é um ponto Mas tem mais gente tirando foto aí E também cara E daí depois uns 3, 4 anos pra cá Que a loja não precisa mudar Que daí veio as camisetas E aí veio as coisas diferentes né Não ficou só aquele negócio de rolar E aí tem que ir onde vai né Tipo onde tá dando né Sim, é certo Que daí agora tem bastante gente Ficando as camisetas Que nem Tem um modelo diferente Que a galera gosta né Tem a ver com caminhão ó Tem logo caminhão Tem na frente a nossa logo Aí o cara tem que ir onde vai né cara Não tá dando Fizeram uma marca e tal Fizeram uma marca e tal Só crescer né Só crescer já vendendo Só sempre para aqui Faz amizade Bate papo Troca uma ideia Que nem Não só pra conversar Vem mais conversar Que nem vocês Vem com nossas vezes Ah o cara vem que nem o Ismael O Ismael ele vem daqui Tipo vem a cada Assim é 3, 4 anos pra cá Vem de sorvente Vem só na época que dá né Vem só na época que dá né Ele fica aqui com nós Conversando Que nem se tá vendo Nem vou trabalhar Ficou o dia inteiro conversando com nós aí É assim cara O cara Revaler essa amizade né Tinha um cara ter Um recado aí pra galera Vem aqui Chegar aqui Não Galera quiser conhecer Pode ir as portas não abertas Se quiser só conhecer Não precisa conversar Só vim conhecer nós Tem um barzinho Claro É só vim aí É só vim aí É só vim aí Valeu galera Ó pra Tranquilo cara Bem recebido aí como foi mais Obrigado hein Olha show de bola Gostei pra caramba aqui Menino super bacana A gente filta até os bonecos também ó Tem tudo aí que fala Tem óculos aí Não mas eu passo na volta aqui Se ele tiver aí na volta Vou mandar um Um zap Mandar meu zap pra você aí Aham Daí a gente vai conversando no zap Um zap é melhor Chico demais hein Pô te preciso colocar um desse aqui no meu hein Chegou agora cara Esse é moderno hein Vamos ver Vamos ver Vamos conversar ali Esse aqui vem tudo lá de cima lá galera O pessoal deve trazer provavelmente né É Os caminhoneiros trazem ou você comprou por aqui? Não Esse daí tinha uma bonita aqui É Ela fazia aqui é Olha Pô legal O pessoal de americano A gente vende também Bastante coisa Vocês aqui também podem pra vender ou não? Você quer só pra casa? Tem mesmo uma Tem uma Tem uma situação do jeito que tá não adianta né cara É muito alto né cara Tem até a nossa mascote aqui Ó Ó Ó Ó Ó Tem um bala ainda galera Pegar um cartãozinho aqui hein Ó Ó Tem o nosso facebook aqui ó Ó Ó Ó Agora você vai ter que passar pra nós aqui cara Porque ó Quando eu estive lá nos iso lá Ó Os caras todo mundo lá A semana inteira mandando mensagem Como é que eu faço pra comprar camisa Como é que eu faço pra mandar fazer o adesivo Você viu Vati Tem a logo da 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 Eu vi Vim Então Vamos passar aqui Como é que é aqui ó Pra galera quiser comprar camiseta Comprar as coisas Só digitar lá no facebook Pra pesquisar lá Ó Coloca Conar Rodoar Pronto É bem fácil aqui ó Conar Rodoar Ó Tem um e-mail aqui que é Conar .co 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 .com Então Telefone daqui também tem? Tem É 47 3454 461 E ó Rodovia BR 101 KM 47 O posto mais conhecido do Brasil Que é o Bonet Não vou nem falar porque né Senão vai dar altos comentários aí Tá bom É o que tá Valeu Um abraço querido Vamos tocar aí Vamos tocar aí Daqui a pouco o rastramento me bloqueia aqui A galera vem aqui com mais com essa cabeça Vai ter um mosquito mesmo, vê? Pois é Eu acho que foi proposital né Hehehehe Tá bom Na volta vamos passar aí com esse neguinho aí Valeu galera Valeu Valeu